Música Começa mais um Gordo Pedala Atrás do Bista Herventon, o primo dele Chico Estamos sentindo Paranapiacaba, não sei pra onde eu vou Estão me levando para o mato Nunca sabe E vamos que vamos Não é não? Vamos aí, vamos nessa Don Everton O melhor trilheiro de Paranapiacaba Mentiroso Sabe tudo Rolê chique Ai, caralho, minha bunda dói Não batei a bunda, né? Não é trilho Ó, tem um laguinho Mas não tem pato Paramos aqui nesse pequeno laguinho Mas vamos continuar, vamos em outro laguinho Depois que o bar do índio lá a gente pega a esquerda Aí volta E eles estão decidindo que lugar que nós vai Já fez caminho já? Tá decidindo o lugar que nós vai Já decidiu já? Já, tá decidido Então vamos lá, vamos fazer o Gordo se ferrar mais um pouquinho Olha que bonito Uhul Rapaz, tô soando que eu não tô enxergando nada aqui nesse óculos É Ué Espera eu, gente É, é Tem um orelhão ali, ó Que rapaz É a modernidade chegando a estar de terra Da hora Não é biasa, Chico Fizemos agora uma pequena pausa aqui O pessoal está descansando Esperando o Gordo que sojou Porque eu não aguento Eu sou pesado, né? Você tem 20 quilos Tem que aguentar A perna dói Vamos fazer aquelas perguntas para o Dom Everton Como sempre Dom Everton Qual é a alegria do pedal? É estar com os amigos Dicas para quem quer pedalar em trilha? Tem a barriga Primeiro requisito Tempo horrível Tô comendo poeira Tô mastigando Crocante Eu mastigo crocante Eu fico cuspindo Terra Mas tá legal O lugar é bonito Qual que é o nome da equipe? Plus size É, pança e churrasco? Equipe plus size na área Palácio do Alvorada Olha lá que bonito Será que a Dilma tá lá dentro? Dilma, filha da puta Madafoca O cara tá tirando foto da fumaça ali Do caminhão Tô fazendo uma filmagem Tanto que a gente tá se fugando Sente cair na língua Gostoso isso é Poeira na língua Ai, ai, ai É a vida do trilheiro, né? Engolindo barro Isso aí Pando agora Fazendo o teste da água De qualidade Aí não tem jeito, né? Tem jeito não Agora tem mais volta É uma delícia Gelado Dá um tchau aqui, gatinho Por que que é panda? Gordo, peludo Vocês querem saber? Eu acho que eu vou acompanhar o rapaz ali Vamos lá Vamos tirar o negócio aqui E vamos lá Ixi, eu tô careca Aê, mergulho dado Já estou fresquinho Relaxado Com o tênis molhado Rimou isso aí, né? Ficou bom, hein? Vamos lá Pedal bruto Pedala Pedala É Eu gordo Tá cansado Pedala mais gordo Pedal de trilha é bacana Mas meu Amigo É foda E por incrível que pareça Eu estou esperando o pessoal chegar Eu não sou o último na trilha Graças Ouvindo os conselhos do bom trilheiro Dom Everton Panda Vumo Estou aprendendo a trocar as minhas marchas De forma adequada Para que eu pegue a subida De uma forma embalada Oh Tutorial do Chico Vocês tem que aprender, né? Alguém quer saber Uhul Vamos lá Força Garra Temos uma paradinha aqui Nessa bela estrada De terra Temos Bastante flores A beira da estrada Florzinhas roxas Florzinhas Vermelhas Amarelinhas E E eu não sei onde eu estou Mas eu estou na estrada de terra Eu só sigo os caras, velho Eu nunca sei onde eu estou Que lugar que eu estou O que eu estou fazendo Vai, estou indo O lugar é bonito Bem gostoso Legal ficar ouvindo o barulho dos pássaros Ó O silêncio Tá bom Cá está comigo os guerreiros Né Que susto Guerreiros Guerreiros Firme e forte Minha água está acabando Everton Tem um laguinho ali Tem bastante água que você tomou Minha água está acabando É Chegamos em algum lugar aqui Que eu não conhecia A tal do laguinho É o laguinho É o laguinho É, na verdade Realmente É um laguinho O bom é que tem um bar ali Eu vou tomar uma cerveja É, caralho Pronto Bebendo no laguinho É uma delícia Está sem raiz, mano Rapaz, o calor é tanto Não tem noção Como é que está quente Não conhecia, cara Legal É, fazer um piquenique Fazer um piquenique, né? Piquenique Piquenique de pinga Agora que a gente está bem A gente está deixando a Riviera Só bebemos só um pouquinho E a cerveja Para poder contemplar Quer dizer Para poder Ter as energias de volta Não é viagem, Chico? E eu Opa E a trilha continua Rapaz, olha que estradão bonito, cara Olha E tem uma igrejinha ali É uma capelinha O que é aquilo ali, Everton? É a capelinha, né? É uma igrejinha particular, tá? Olha lá Tem aquela estatua É aquela igrejinha da estrada, né? De Paranapiacaba Isso, a própria Puta, rapaz Quer ir lá? Não E agora acabou a trilha Agora só é a estrada E vamos embora Achei bacana aquilo lá Ah, Riviera de pobre Como o Everton fala Laguinho, você vê? Vale Cheguei Subi a Pirambira A bike está aqui, ó Subida do inferno O Everton está até ali, assim Camisa já Morto E agora vou para casa, né? Fazer o quê? Vou ter que comer churrasco Falou Até mais alt a 10 22 21 28 29 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.